Olá meus queridos e minhas queridas, não precisa ficar mais com saudade, estou aqui de volta, sou o Gabriel da Dimitade e hoje a gente vai falar sobre o 11 do 11, 11 de novembro ou também conhecido como o dia dos solteiros da China que é também a maior data de vendas em 24 horas do mundo. Para quem não sabe do que eu estou falando ainda, eu já fiz um vídeo sobre isso, você pode encontrar ele no nosso canal do Instagram ou também a gente vai disponibilizar o link para esse vídeo no nosso canal do YouTube. Aqui na Dimitade a gente adora essa data, porque ela é uma data de grandes oportunidades para você afiliado. Por exemplo, em 2020, quando a gente compara as vendas do dia 11 para o dia 10, o dia anterior, o crescimento é de 1000%. E se a gente comparar com a semana anterior, o crescimento é de mais de 1000%. O impacto dessa data também atingiu a receita e o ticket médio. Havendo um crescimento de 400% na receita e 600% no ticket médio, quando comparando ao dia anterior. Já comparando a semana anterior, o crescimento também é muito alto. Em termos de receita, houve um crescimento de 539%. Já de ticket médio, 856%. Só para vocês terem noção do tamanho desse evento, esse crescimento é comparado com a grande, a famosa Black Friday. E as categorias que mais impulsionaram esse crescimento são Marketplace, seguido de eletrônicos, serviços online e moda. E já está mais do que na hora de você começar a se preparar para esse grande evento. E nós, da Dimitade, podemos te ajudar a selecionar os melhores programas, as melhores ferramentas e as melhores ofertas. Então, se você ainda não faz parte da nossa rede, registre-se em account.admittal.com Account do inglês, conta. E se você já faz parte da nossa família, é só trocar uma ideia com o seu gerente. É isso aí, por hoje é só. A gente fica por aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo e um cheiro. Um grande abraço, até o próximo vídeo.